Essa profissão para mim é muito importante na pecuária, na inspeção de alimentos, de leite. Tem um leite aqui do pessoal. Acredito que ela se faz fundamental no controle de doenças também, de pragas. Então a gente é meio que responsável por atender os produtores e as famílias que necessitam desses produtores. E como você decidiu seguir essa profissão? Foi até meio controverso que minha família mexe com outra área. Mas sim, a paixão veio e fazendo o curso eu vi que era isso mesmo. Hoje mexo com a área de grandes animais. Apaixonante, pelo menos para mim é apaixonante mexer com os animais de grande porte, inseminação, nutrição, clínica cirúrgica. Isso aí. Sabemos então que essa profissão vai muito além de só cuidar dos animais. Sim, sim. Tem a parte de inspeção de carnes, controle de zoonoses, que seria as doenças que é passada dos animais para os seres humanos, inspeção de leite, deslaticínio, iogurte, tudo, né? Controle de animais silvestres. E em si tem muita área, muita área mesmo. Bom, e para aqueles jovens que têm interesse em ingressar nessa profissão, qual é o recado que você deixa para eles? Pessoal, tem que gostar e, principal, focar. Porque é um curso integral, né? Então você precisa de uma dedicação e de uma paixão. Dentro de todas as áreas que nós temos na medicina veterinária, tem a parte comercial também. Nós estamos com a loja agropecuária Botene, atende a região toda. Eu sou representante da Premix, que é de nutrição animal, atende a região toda. e representante também de produtos para inseminação artificial em tempo fixo, que é da Global Gen. Então temos várias áreas na nossa profissão. Falar da minha profissão se torna um pouco fácil, porque é uma paixão que eu tenho desde criança. Sempre sonhei em ser médica. E a paixão pelos animais também me acompanha desde criança. E hoje aqui na área da educação, onde eu me encontrei, com os meus estudantes aqui, é muito importante, me traz muita alegria. E também da importância que nós temos na vida de cada estudante, no que a gente passa para eles, como tratar os animais. Eu trabalho muito aqui com eles, aqui na Escola Agrícola. Então eu trabalho com eles sobre o bem-estar animal. Então qualquer procedimento que nós vamos fazer, qualquer atendimento clínico ou cirúrgico, eu trabalho e friso bastante sobre a importância de tratar os animais com o bem-estar, tomar todo esse cuidado. Além do atendimento aqui também, atendo, consigo atender às vezes em clínica de pequenos animais, que também é uma grande paixão. Comecei uma especialização nessa área, clínica de cirurgia de pequenos animais. Então nós atendemos a parte de pequenos animais, todo esse cuidado, todo esse carinho, e também de grandes animais aqui. E, pessoal, nós, médicos veterinários, nós temos grande importância para a sociedade. Por quê? Na parte da pecuária, como o médico veterinário Honório explicou, é o alimento que vai à mesa. Todo esse processo passa por nossas mãos. Então nós temos que avaliar se está tudo correto, se foi feito todo o processo exatamente da forma como tem que ser feito para chegar até a mesa das pessoas. Então é muito importante e é crucial para a saúde e bem-estar de todos. E como que vocês se sentem em passar esse conhecimento para os alunos? Então, maravilhoso. Eu me sinto muito bem, muito feliz. É só de ver quantos médicos veterinários que não vão sair daqui, né? Porque aqui eles vão formar como técnicos em agropecuária. Mas a maior parte deles querem se ingressar em uma faculdade ou de medicina veterinária, exotecnia ou agronomia. Alguns querem só encerrar como técnicos em agropecuária mesmo, mas já vão sair daqui prontos para o mercado de trabalho. Então é gratificante demais saber que a gente está contribuindo para um mundo melhor, para novas profissões, para profissionais de excelência, que é o que eu me preocupo mais aqui. Eu falo, não adianta você só ter um diploma. Você tem que amar o que você faz, fazer com excelência, né? Então eu me importo bastante com isso e é maravilhoso ver o desenvolvimento e a paixão deles pelos animais e por todo o setor da agropecuária.